É galera, mais cedo ou mais tarde essa hora iria chegar e estamos aqui, balanceamentos no Clash of Flans e mudanças principalmente nos equipamentos meu parceiro. Além disso, mais alguns nerfs em 3 tropas que eu vou mostrar para vocês mais para o final do vídeo, vamos concentrar primeiramente nos equipamentos e óbvio o nerf dupla em um dos feitiços mais utilizados atualmente. Será que o meta de raízes vai acabar? Bem, isso a gente vai ver na prática, hoje eu vou mostrar para vocês o que vai ser alterado a partir de setembro, tá? As mudanças que eu vou falar nesse vídeo vão acontecer a partir da temporada de setembro. Então eu vou começar com os nerfs, tá? Primeiramente o que vai ser nerfado e vamos começar falando aqui dos equipamentos. E antes que comece a falação aí nos comentários que a culpa disso é dos youtubers, que aí todo mundo está fazendo vídeo falando que os negócios estão todos quebrados. Bem, meu parceiro, a Supercell leva em consideração vários dados, principalmente dados do jogo. Ela deu várias justificativas porque dos nerfs, tá? Então cada nerf tem uma justificativa e a das principais é a alta taxa de uso e a alta taxa de vitórias. Se está todo mundo usando e está todo mundo dando PT, então naturalmente vai sofrer um nerf, tá? Então meu parceiro, é tudo com base em dados, beleza? E vamos começar com o primeiro nerf e a maior facada no coração de vocês, tá? Manopla a Gigantadora, tá? Aqui teremos alguns nerfs, basicamente para você que é CV 14, 15 e 16. Anterior a isso não vai ter nenhuma alteração. E esse nerf vai ser em 3 itens da manopla, tá? O primeiro deles aí será a sua autocura por segundo. Se você não sabe, o Rei Bárbaro quando está com a manopla, ele se autocura, tá? Só por ele estar com a manopla em campo de batalha, ele vai ganhando pontos de vida por segundo. No caso, no nível máximo aqui, antes dessa mudança, é 44 pontos de vida aí por segundo. Depois da redução no nível máximo, passará de 44 para 40 pontos de vida aí por segundo. Uma redução aí de quase 10%. Eu vou deixar aparecendo na tela também os outros níveis, tá? Porque é muita coisa, então teve redução aí do nível 20 até o nível 27, tá? Em média, essas reduções aí correspondem a 6%. Então, autocura por segundo. Outra coisa que foi reduzida também é o seu dano DPS. Que no nível máximo era 180 e vai passar agora a ser 160, tá? Uma redução de mais de 10% aí no seu nível máximo, nível 27. E novamente, a média de reduções aí desde o Centro de Vila 14 foi em 7,52%, tá? Sendo aí que as maiores reduções foram para os níveis mais altos. Então, o nível de Centro de Vila 15 e Centro de Vila 16. A galera do CV 14 provavelmente nem vai sentir muita diferença com essas reduções, mas teve. E o terceiro Nerf aí foi na redução do dano recebido, tá? A maior habilidade aí deste equipamento. No seu nível máximo passa de uma redução de dano de 60% para 55%, tá? Então, uma redução de 5%. E para essa habilidade foi o inverso, tá? O Centro de Vila 14 foi onde teve a maior redução. Saiu de 50% para 45%, tá? Isso em porcentagem é 10% aí de redução. Enquanto aí que no Centro de Vila 16 no máximo foi 8,33, tá? Ou seja, a manopla vai ficar um pouco mais fraca, tá? O Rei Bárbaro vai tomar um pouco mais de dano e vai acabar sendo finalizado um pouco mais rápido, tá? Porque essa redução em porcentagem é muito significativa. Se tiver uma defesa que dá muito HP, menos 5% aí de redução vai drenar a vida do Rei Bárbaro um pouco mais rápido. Seja o Ator Inferno ou próprios monólitos, tá? Isso falando aí para Centro de Vila 16. No geral, em média, essa habilidade do Rei Bárbaro, a manopla vai ser nerfada em 7,56%, tá? Então a gente vai ficar de olho se essas alterações vão fazer diferença, tá? Aqui o que eu vejo é que para Centro de Vila 14, atacando um Centro de Vila 16, que o pessoal está fazendo bastante aí, vai ser um pouco mais difícil, tá? A manopla vai ficar um pouco mais fraca no Centro de Vila 14. Talvez isso dê uma certa equilibrada, tá? Que realmente o jogo está muito aí desproporcional. O próximo equipamento que vai tomar o nerf se chama Bola de Espinhos, tá? Mais precisamente aqui pela alta taxa de vitórias, especificamente em Centro de Vila mais baixo, tá? Então, naturalmente, o nerf vai ser um pouquinho maior nos Centros de Vila menores. Bem, galera, para a Bola de Espinhos vai ser bem simples, tá? A redução, basicamente, vai ser de 1 alvo. Ou seja, a quantidade de hits aí que a Bola de Espinhos vai dar, tá? Então, em todos os níveis, vai ser reduzido 1. Aqui a Bola de Espinhos no nível 20 reconcheteia em até 8 alvos, tá? Então, até em 8 construções será reduzido para 7, tá? Isso aí vale para a galera do Centro de Vila 8 até o Centro de Vila 16, considerando que o nível máximo atual é 9 alvos, será reduzido aí para 8. E, basicamente, esses foram os dois equipamentos nerfados para o Rei Brabill, tá? Tem equipamentos que vão ganhar buff, mas, primeiramente, eu vou considerar apenas nos nerfs, tá? O que foi realmente aí nerfado. Partindo agora para a Rainha Arqueira, a primeira habilidade que vai ser nerfada é a Flecha Congelante, tá? Então, a nossa Flecha de Gelo. Novamente, a justificativa para esse nerf é a alta taxa de uso, alta taxa de vitórias, especialmente em Centro de Vila mais altos. Então, você pode imaginar que os nerfs vão acontecer para a galera que tem o Centro de Vila mais alto. Porém, meu parceiro, foi reduzido aí desde o Centro de Vila 9 até o Centro de Vila 16, tá? O que eu falo? Na desaceleração aqui das construções, tá? A principal habilidade dessa Flecha Congelante, tá? Então, isso aí para a galera que é Centro de Vila mais baixo até o Centro de Vila 16, tá? No nível máximo, que é 75% de desaceleração, vai passar acima, parceiro, 65%. Então, foi retirado 10% aí da desaceleração. Para o nível máximo aí de Centro de Vila 9, tá? Que é o nível 12, foi reduzido aí de 50% para 40%, tá? Então, ela realmente tirou 10% aí também. E em todos os níveis seguintes, foram tirados 10%, tá? Até chegar ao nível 12, teve uma redução um pouco mais considerável, tá? Então, para alguns níveis, principalmente nível 1, até o nível 2 foi 5%, depois aumentou para 7%. Mas a gente considera o nível máximo de cada Centro de Vila, tá? Então, para a galera que é Centro de Vila 9, nível 12 aí, deixará de ser 50% e passará a ser apenas 40% aí de desaceleração, eu acredito que essa interferência não vai ser muito grande, tá? É um equipamento que você consegue utilizar em níveis mais baixos, tá? Então, se a gente consegue utilizar antes, vai continuar sendo usável, tá? Não sei o quão diferença isso vai fazer, talvez realmente dê uma certa balanceada, a Rainha tenha um pouco mais de dificuldade de pegar alguma defesa ou outra, a gente precisa de gastar um feitiço a mais que não deveria ser gasto, mas isso aí é teste, tá? Não acredito que isso vai fazer tanta diferença, é mais realmente para dar um pouco de equilíbrio, tá? E basicamente é só, tá? Da Rainha Akira o único nerf será na flecha congelante. Partindo para o Grande Guardião, agora sim teremos várias reduções, tá? Principalmente começaremos pelo Tomo Eterno, tá? A principal habilidade do Grande Guardião, tá? Então terá redução desde o Centro de Vila 11 até o Centro de Vila 16, tá? Justificativa, alta taxa de uso, alta taxa de vitórias, especialmente aí em Centro de Vilas mais altos, tá? E eu considero particularmente essa mudança mais significativa, tá? Isso aqui vai fazer uma diferença muito, muito absurda, tá? Para a galera que é Centro de Vila 14 até 16, tá? Vai ter uma redução de 15%. A habilidade hoje atualmente dura 9,5 segundos e passará a durar apenas 8. 1,5 segundos a menos. E 1,5 segundos a menos é muito, muito preocupante, tá? Isso aqui vai interferir diretamente em ataques de balão. Então eu espero que a Supercell tenha feito os cálculos exatos aí para reduzir essa habilidade, tá? Porque pode acabar nerfando ainda mais outras estratégias que não estão tão fortes, tá? Eu sei que o pessoal abusa dessa habilidade usando era e tudo mais aí e algumas outras variações, mas talvez isso dificulte um pouco mais ainda as estratégias de balão que não estão tão fortes. Quer dizer, estão fortes, mas tem outras estratégias um pouco mais fortes, tá? Uma redução aí de 1,5 segundos vai fazer muita diferença. A galera que é Centro de Vila 11 aí no seu nível máximo da habilidade, que é nível 12, será reduzida aí em 1 segundo, tá? Passará a ser 7 segundos. Hoje atualmente é 8, tá? Então a redução é de 1 segundo. E pra galera que é Centro de Vila 12 e 13, aí será reduzido de 9 para 7,5, tá? É uma redução também aí de 1,5 segundos, tá? Então níveis mais altos, Centro de Vila 12 e até o nível 16, vai ser reduzido 1 segundo e meio aí da sua habilidade, tá? Então preste bastante atenção daqui pra frente quando você for utilizar a habilidade do Grinch Bojão, tá? Principalmente se você faz Blimp, às vezes você vai ter que segurar a habilidade um pouquinho a mais aí do que o necessário pra poder conseguir fazer com que o Blimp chegue em um lugar exato ou até mesmo aí o Drop de Balão aí passando pelo Centro de Vila, como eu falei pra vocês. É uma das habilidades principais aí do jogo, tá? E tendo esse Nerf pode ser que interfere diretamente aí em todos os ataques praticamente que utilizam essa habilidade. E a próxima habilidade que vai tomar Nerf, tá? É o Tomo da Cura, tá? Essa habilidade também terá reduções aí. Novamente a justificativa é a alta taxa de vitórias, tá? E aqui, meu parceiro, é um Nerf muito, muito significativo, tá? Principalmente pra galera que é Centro de Vila mais alta. Essa habilidade no nível máximo, que é o nível 18, galera que é Centro de Vila 14, 15 e 16, tem aí hoje 25 segundos de Cura. A partir do próximo balanceamento, será apenas 20 segundos, tá? Redução de 5 segundos, isso aí, 20% de redução, meu parceiro. Considerando que a Cura por segundo é 150, isso aí vezes 5 segundos dá 750 pontos de vida a menos por ataque, tá? Em tropas aí que tem menos vida, corredor, balão, pode ser realmente um problema, tá? E isso aí acredito que vai fazer muita, muita diferença em todas as estratégias, tá? Basicamente é uma habilidade aí que se tornou padrão do Grande Gojão, né? Tomo da Cura e Tomo Eterno, tá? Então, tendo menos proteção da imortalidade e menos Cura, talvez realmente que equilibre um pouco aí os ataques, tá? E pra quem é Centro de Vila 13 aí no nível máximo, que é o nível 15, vai ter uma redução de 4 segundos. Vai sair de 23.5 segundos para aí 19.5 segundos aí no nível 15, e obviamente só quem tentou mudar a cor é Centro de Vila 13, tá? Então a redução de Centro de Vila 13, 14, 15 e 16, tá? Onde o maior significativo tá aí no Centro de Vila 14 até o Centro de Vila 16, com aí 4 segundos aí de nerf, tá? E a Supercell tá que lasca nerf no Grande Gojão, tá? Pra mim são as melhores habilidades. E a última habilidade é tomar nerf, que não, não é a Bola de Fogo, tá? É a Gema da Fúria. Mas aqui somente pra Centro de Vila um pouco mais baixo, tá? Novamente, a justificativa da Supercell pelos nerfs é a alta taxa de vitórias, principalmente Centro de Vila mais baixo, tá? Então até por aqui, Centro de Vila 11 até o Centro de Vila 13 vai tomar o nerf, tá? 14, 15 e 16 vai permanecer igual hoje, tá? Então o dano aqui vai permanecer igual. Então pra mim, parceiro, não vai alterar nada, tá? Então não vai mudar a Bola de Fogo e não vai mudar também aí a Gema da Fúria, tá? Então são dois equipamentos que a gente vai continuar usando normalmente pra galera que é Centro de Vila mais alto, tá? Pra quem é Centro de Vila 11 até o Centro de Vila 13, que é um nerf bem simples, tá? Basicamente foi retirado 5% aí de dano aí, do aumento de dano de cada nível dessa habilidade, desde lá do Centro de Vila 11 até o Centro de Vila 13, tá? Nos níveis máximos aí, Centro de Vila 11, 12 e 13, era 40% aí de dano e agora vai passar a ser só 35% de dano, tá? Então 5% a menos aí no aumento do dano das tropas. E de nerf do Grande Gojão permanece por aqui, tá? As outras habilidades não receberam nerf, apenas buff, tá? Vou falar aí pra vocês dos aumentos daqui a pouco, tá? Mas continuaremos no nerf, porque agora tem mais nerf aí nos equipamentos da Campinha Real, tá? Novamente mais um nerf aí no Frasco da Aceleração, tá? Esse pra mim é o equipamento mais forte da Heroína. A Supercell já fez um nerf aí nesse equipamento, tá? E agora mais um. E basicamente, meu parceiro, uma redução aí de 2 segundos, tá? Ela já começava com 9 segundos, tá? Não do seu nível 1 e vai passar a começar com 7. E no nível máximo é 12 segundos a duração e vai passar a ser apenas aí 10 segundos, tá? Então galera que é Centro de Vila 15 e 16, fique esperto aí com a estabilidade, tá? A sua Heroína vai ficar um pouco mais fraca. Principalmente porque a combinação de Frasco e Aceleração de Boneco e de Hogs é a mais forte. E o Hog também tá sendo nerfado, tá? O Boneco de Corredor tá recebendo um nerf. Então galera que é Centro de Vila 14 também, fique esperto, tá? Porque a tropa invocada pela Campinha Real agora vai ter um nível a menos, tá? Então pra galera que é Centro de Vila 14, no geral, tá? Porque esse equipamento já fica fundo nível 14, terá uma redução aí do nível 13 pra nível 11, tá? Então o Corredor será invocado de nível 11. Pra galera do Centro de Vila 14, esse é um nerf muito absurdo, tá? A galera do Centro de Vila 14 invocava Hog maximizada. Então ela conseguia invocar aí 9 Hogs de Centro de Vila 16. Isso aí lá no Centro de Vila 14. Agora ela vai invocar Hog de Centro de Vila 14. Hog de nível 11, tá? Isso é um nerf pra Centro de Vila 14. E daqui pra frente, meu parceiro, vai ficar um pouco complicado. Porque a galera do Centro de Vila 16 vai invocar Hogs de Centro de Vila 14. E atacar Centro de Vila 16 com Hogs mais fraco pode ser um real problema, tá? Talvez o meta mude um pouco, tá? Por mais que eu ache que isso não deva acontecer, tá? Porque os Hogs nem são tão interessantes assim pra essa habilidade. E sim as outras coisas, tá? Invisibilidade de 1 segundo, recuperação de energia. O Hog é mesmo mais pra tankar, tá? Então pra criar a distração. Se bem que com menos vida, pode ser que esses Hogs desapareçam mais rápido, tá? Então acredito que vai dar uma certa equilibrada. Porque essa habilidade de combate aí com a fraça de aceleração é muito, muito OP pra Centro de Vila 14, quer dizer, 15 e 16, tá? Então realmente deva dar uma equilibrada aí pra heroína. Talvez veremos um pouco mais de uso aí da lança brutal. Porque esse equipamento tá sendo aí bufado, tá? Eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Vamos começar com os buffs do Rei Bárbaro, tá? Tem equipamento que tá sendo aí bufado. E o primeiro deles é o Boneco de Bárbaro, tá? Boneco de Bárbaro aí com a habilidade totalmente esquecida. Tá recebendo um buff, tá? Então todos os níveis dessa habilidade, tá? Então serão aí alterados. Hoje a Fúria dos Bárbaros, tá? Então a Fúria dos Bárbaros invocados e não do Rei Bárbaro dura 10 segundos. A partir da próxima transição vai passar a ser 20 segundos, tá? E a especial vai mexer também na mecânica como aí os Bárbaros serão invocados, tá? Hoje são invocados todos os Bárbaros de uma vez só. Ou seja, aqui no nível 17 essa habilidade invoca 40 Bárbaros. Esses 40 Bárbaros aí saem um atrás do outro. E às vezes acaba que morrem todos pra mesmo o Bumbo Gigante. A partir da próxima transição isso terá um pouco de cadência, tá? Então serão invocados aí 5 Bárbaros aí a cada meio segundo, tá? Isso aí vai ter uma taxa de invocação, tá? Mais ou menos vai ser parecido com a bruxa, tá? A bruxa de certo tempo invoca aí aqueles esqueletos. Vai acontecer a mesma coisa, tá? Então a cada meio segundo vai aparecer 5 Bárbaros, tá? Isso pode ser que mexa na mecânica desse equipamento. E ele seja um pouco mais utilizado. Talvez até mais pra Centro de Vila mais baixo, tá? Uma vez aí que nem todos os Bárbaros vão morrer de graça. E a Fúria do Bárbaro vai durar um pouco mais. Além da galera que é Centro de Vila 12 até o 116, tá tendo aí um aumento de HP do Rei Bárbaro, tá? Se você utilizar essa habilidade com o Rei Bárbaro, ele aumenta aí os pontos de vida, tá? No nível 18, tá? Sairá de 2.550 pontos. Inclusive o meu nem tá maximizado, porque basicamente eu não uso. E passará a ser 3.060, tá? Um aumento aí de 20% pra galera que é Centro de Vila 14, 15 e 16, tá? Não sei se isso vai ser interessante, mas pra galera que é Centro de Vila 12 e 13, terá um aumento de 15%. A habilidade passará a dar aí um aumento de ponto de vida de 2.222, tá? Hoje atualmente é 1.932. Não sei se vai ter decisão significativa assim, mas a galera quer que o pessoal volte a utilizar esse equipamento, tá? Justificativa por esse buff, novamente, baixa a taxa de vitórias e baixa a taxa de uso, tá? Então ninguém usa e quem usa dá feio, tá? Então basicamente o Supercell tá buffando isso aí pra dar uma leve melhorada. Outro equipamento que basicamente ninguém usa é a bota de terremoto. E essa tá sendo buffada. O seu raio de ação tá sendo aumentado de 6 pra 8, tá? Então o raio aí do terremoto tá sendo aumentado em mais 2 quadrados. Quer dizer, se é raio, quer dizer que o diâmetro aumenta o dobro, tá? Então o diâmetro, em vez de ser 12 quadradinhos aí que o terremoto atinge, ele vai atingir agora 16 quadrados, tá? Então a cobertura do terremoto vai ser 16 quadrados. Talvez isso faça certa diferença em alguns ataques em específicos, tá? Que tem uma certa configuração de muros e ter essa habilidade com raio de 2 quadrados a mais pode ser a diferença entre abrir um muro ou outro, tá? Então pode ser que seja interessante. Ainda mais porque o seu nível também do dano tá sendo aumentado, tá? O dano tá sendo aumentado cerca de 10% aí por nível de habilidade, tá? Pra galera que é centro de vila 14 até 16, sairá de 50 aí no seu nível 18 e passará a ser 60, tá? Então 10% a mais de dano aí dessa bota de terremoto, tá? Isso que talvez faça muita diferença em alguns ataques em específico. E pra galera que ela tem centro de vila mais baixo, tá? CV8, CV9 tá sendo aumentado aí cerca de 5%, tá? Então isso aqui também pode ser um pouco interessante pra galera que tá farmando, jogando lá no centro de vila mais baixo. Além do dano, a Supercell ainda tá bufando também o aumento de pontos de vida, tá? Então a Supercell tá mexendo literalmente em todos os quesitos aí dessa habilidade. É dizer, todas as habilidades deste equipamento, tá? Do seu nível máximo, nível 18, galera 14, 15 e 16, vai ter um aumento aí de 30%, tá? Então sairá de 1.913 e passará a ser 2.500 pontos de vida, tá? Então um aumento aí também considerável aí para o Rei Bárbaro utilizando aí a bota de terremoto. Então basicamente a Supercell só não mexeu no bigode de vampiro e aí no frasco da fúria, tá? Tivemos 2 buffs, bota de terremoto e boneco de bárbaro e 2 nerfs, tá? Então na bola de espinhos e na manopla a gigantadora. Partindo agora pra Rainha Arqueira, tá? Obviamente vai acontecer a mesma coisa com o boneco de arqueira, tá? Então baixa a taxa de uso e baixa a taxa de vitórias. Ninguém usa e quem usa dá feio, tá? E aqui como vai acontecer com o boneco de bárbaro, vai acontecer o mesmo com a Rainha Arqueira. Quer dizer, com as Arqueirinhas da Rainha, tá? A taxa de invocação será um pouco diferente. Em vez de sair todas ao mesmo tempo, será 5 Arqueirinhas por segundo, tá? E essas Arqueirinhas vão sair invisíveis, meu parceiro. Então as Arqueirinhas que eram utilizadas pra basicamente nada, porque em centro de ilha mais alto, se aparecer uma bomba ou qualquer hit aí de defesa em área, basicamente mata todas as Arqueirinhas. Agora não, elas vão ficar também invisíveis, tá? E não vão morrer todas de uma vez se aparecer bombas, tá? Então isso aqui pode ser uma atualização interessante pra este equipamento, tá? A quantidade de Arqueiras permaneceu a mesma, tá? Então no nível máximo é 35 Arqueirinhas. Então são 5 por segundo. Então ela vai ficar invocando Arqueirinhas aí até 7 segundos, tá? Então pra sair todas essas Arqueiras. E as Arqueirinhas vão ficar invisíveis aí por um tempo bem próximo, tá? No nível máximo 6.5 segundos, tá? Então a primeira Arqueirinha que foi invocada, quando estiver invocando a penúltima, ela vai estar invisível ainda, tá? Pode ser que isso aqui seja muito interessante. Infelizmente eu não tenho aí como mostrar isso pra vocês, tá? Não tenho acesso do aplicativo de desenvolvedor ainda. Mas assim que vier pro jogo e eu conseguir testar, vou testar essas mudanças nesses equipamentos e ver se fez realmente alguma diferença pra vocês estarem escolhendo aí aonde gastar os seus minérios. Isso vai valer a pena aí esses equipamentos aí que estão sendo bufados. Eu acredito que muito difícil. Mas pode ser uma mecânica diferente, formas diferentes de estar sendo utilizados aí daí pra frente, tá? Principalmente esse boneco de Arqueira. E só esse equipamento tá sendo bufado, tá? Então o boneco de Arqueira tá sendo bufado e a flecha congelante tá sendo aí nerfada pra rainha. O restante permaneceu tudo igual. Inclusive o espelho mágico que acabou de ser lançado. E os demais, tá? Passaremos agora pro grande guardião, tá? Aqui teremos um aumento aí, um buff na gema da vida, tá? E aqui é um dado bem considerável, tá? Essa gema da vida tá sendo bufada aí no seu aumento de pontos de vida, tá? Então o aumento máximo de PV, que antigamente aí no nível máximo, no nível 18, era 725, passará a ser 870. Ou seja, 145 pontos de vida a mais, tá? Isso aqui pode fazer certa diferença, principalmente em tropas aí que tem menos vida, tá? Os ataques de balão, tá? Talvez o pessoal volte a utilizar a gema da vida ao invés aí da gema da cura, tá? Uma vez que a gema da cura foi nerfada e a supercell tá bufando aí a gema da vida. Novamente, a justificativa é a baixa taxa de uso e a baixa taxa aí de vitórias, tá? No geral, o buff aí foi em todos os níveis aí em 20%, tá? Então teve um aumento aí de 20% em todos os níveis. E só isso, tá? O restante permanece igual. Então como eu falei pra vocês, 2 nerfs e esse buff aí na gema da vida, tá? O próximo buff é na campeã real, a lança brutal, como adiantei pra vocês, tá? Então o número de ataques aí da lança brutal está sendo aumentado. Então esse aqui vai interferir diretamente a galera do centro de Vila 13, tá? O pessoal gostava muito de utilizar essa lança lá. E pode ser que ela se torne mais forte ainda, tá? Porque no nível 18 aí que a galera do centro de Vila 13 já consegue maximizar, ela vai sair de 7 hits, tá? Então 7 alvos e o número de ataques que ela lança de longa distância pra 9, tá? Um buff aí de quase 30%, tá? Então mais 2 alvos aí. Sendo aí que essa habilidade já era forte pra galera do centro de Vila 13, tá? Vai ficar ainda mais OP. Então pode ser que seja interessante. Pra galera que a centro de Vila é mais alta aí também vai aumentar os mesmos números, tá? Então mais 2 hits aí pra cada. Todos os níveis aí da campanha real vai aumentar os hits, tá? Pra galera que a centro de Vila 16 vai sair de 8 alvos e passará a ser 10. Talvez isso possa ser bastante interessante e bastante usável, tá? No nível 27, dá 2 hits a mais de longa distância. Pode ser a diferença entre pegar uma defesa importante ou não. Vamos ver como o pessoal vai utilizar, quer dizer, vai adaptar esses equipamentos, tá? Principalmente como eu falei pra vocês, teve nerf aí nos 2 equipamentos melhores, tá? Então que é o fraceleração e o boneco de corredor. Talvez a partir desse buff a lança brutal passa a ser mais utilizável, uma vez que os outros equipamentos padrões foram nerfados, tá? Mas acredito que isso só vai ter realmente interferência se realmente ficar muito fraco aí o boneco de corredor e a lança, quer dizer, o fraceleração, tá? Eu acho muito difícil. Basicamente a heroína vai continuar, acredito eu, com os 2 equipamentos padrões. Mas acredito que surgirá novas estratégias ou pessoas utilizando mais aí a lança brutal neste centro de vilas mais alto, tá? Pra galera que é centro de vilas 3, vai permanecer a mesma coisa. Lá só tinha 3 equipamentos, tá? Então utilizar a lança brutal era meio que o óbvio, né? Neste centro de vilas, uma vez que os equipamentos épicos não são tão caros assim e a pessoa consegue utilizar todos, tá? No centro de vilas mais alto é um pouco mais complicado, mandar o equipamento pro máximo, você tem que fazer escolhas, tá? Então eu mesmo não upei essa lança, então provavelmente não vou continuar usando ela. E agora vamos pro nerf nas tropas, tá? Realmente teve alguns nerfs aqui nas tropas, só que antes eu preciso falar pra vocês que teve nerf também nas máquinas de cerco, tá? Na verdade não é bem um nerf, tá? É mais ou menos um equilíbrio pra galera que é centro de vilas mais baixo, tá? Então galera, aqui é uma mudança muito significativa, tá? Que vai interferir diretamente no nível das máquinas e nas máquinas de cerco pegadas aí pro centro de vilas mais baixo, tá? Fique esperto aí porque vai ter alterações, tá? A partir desse próximo balanceamento, você só vai conseguir pegar máquinas de cerco aí de centro de vilas até 2 mais altos. Ou seja, galera que é centro de vilas 10, só vai conseguir pegar as máquinas de cercos desbloqueadas no centro de vilas 12. Então você só vai conseguir pegar o carro, que é o quebrador de muros, o blimp, que é o dirigível bélico e o balãozão, que é a quebradora de pedras, tá? Então você vê 10, só vai conseguir pegar essas 3 máquinas de cerco. E digo mais, essas máquinas de cercos pegadas aí de centro de vilas mais altos vão ser limitadas no nível 2, tá? Então todas essas 3 máquinas de cerco que você conseguir já pegar no nível 4, será agora apenas no nível 2. Isso pode dar muito equilíbrio, tá? Porque uma vez que você não tem a possibilidade de pegar barraca e nem aí possibilidade de pegar o lança-troncos, vai interferir diretamente no meta de estratégias deste centro de vilas, tá? Onde aí eram os principais. Então a galera vai deixar de pegar barraca, lança-troncos e até mesmo aí trabuco, tá? Não vai ter mais essa possibilidade, beleza? Então isso que vai dar um certo equilíbrio aí pra galera que é centro de vilas 10. Obviamente as Percel pegou isso aqui de feedback da comunidade e analisando dados, tá? Então aí as guerras, as ligas de guerra de clãs e o próprio multiplayer, tá? Então novamente o que tá muito forte, que tá todo mundo utilizando, eles acabaram removendo. Isso aqui eu acredito que vai dar uma certa equilibrada nas guerras aí de centro de vilas mais baixos, tá? Continuando da mesma forma a galera que é centro de vilas 11, você vai pegar as máquinas desbloqueadas no centro de vilas 13. Então por consequência não vai ter trabuco aí no centro de vilas 11, tá? Então você não vai conseguir usar mais o trabuco. E as outras duas máquinas de cerco, que é o nosso lançador de troncos, tá? Então aí o lançador de tora e a barraca vão ser no nível 2, tá? Então pra galera que é centro de vilas 11, barraca e aí o lançador de troncos vai vir no nível 2. E as outras três máquinas anteriores, tá? Essa aí vai ter um nível a mais. Então o CV10 vai pegar as três primeiras máquinas aí no nível 2 e o CV11 vai pegar elas no nível 3, tá? Então o carro, o blimp e o balãozão, todas aí no nível 3, tá? Pra galera que é centro de vilas 12, a mesma coisa. Só vai conseguir pegar aí máquinas de cercos que são desbloqueadas no centro de vilas 14, tá? Então, obviamente com aquele limite aí de até 2, tá? Então o que interfere é que o trabuco aí pegado no centro de vilas 12, agora só pode ser até nível 2, tá? Então não vai ter possibilidade de pegar um trabuco aí de nível 4, como era antes. O lançador de troncos, por sua vez, vai ser nível 3, tá? Então o lançador de troncos e a barraca vai ter possibilidade de ser nível 3, centro de vilas 12. E aí as outras três máquinas já no nível 4, tá? Então o balãozão, o blimp e o carro aí no nível 4. Pra centro de vilas 13 aí, você só vai ter mudanças em duas máquinas de cercos, tá? O restante vai permanecer exatamente igual nos mesmos níveis que era antes, tá? Nas duas últimas máquinas de cercos, tá? Essa escavadeira bélica, você vai conseguir apenas pegar ela no nível 2, seguindo aquele princípio, tá? Então a escavadeira bélica aí já é de centro de vilas 15. Como você tá no centro de vilas 16, quer dizer, no centro de vilas 13, tu tem direito a essa máquina, porém limitado aí ao nível 2. Já o traboco, por você ser um centro de vilas 13 e ter aí o traboco desbloqueado lá no centro de vilas 14, você já tem acesso a ele naturalmente, porque o centro de vilas 12 já tinha, porém tu ganha um nível a mais, tá? Então o centro de vilas 12 usa o nível 2 e você que é centro de vilas 13 vai usar aí o nível 3, tá? Então a mecânica aí de equilibrar os centros de vilas um pouco mais baixos e essa aí foram as mudanças na máquina de cercos, tá? Isso aqui vai fazer muita diferença pra galera que é sempre 10, 11, 12 e 13. E pra galera do centro de vilas 14 que pegava aí o traboco maximizado, tá? Não vai ter essa possibilidade que o traboco maximizado só fica no centro de vilas 16, então você pega aí um nível abaixo, tá? Então ao invés de você pegar o traboco no nível 5, tu vai pegar ele no nível 4 e ao invés de você pegar aí a escavadeira bélica e aí também viria no nível 4, vai ser no nível 3, tá? Isso aí pra centro de vilas 14 seguindo aquele mesmo princípio que eu já mencionei pra vocês. Galera que a centro de vilas 15 vai permanecer do mesmo jeito, tá? Pra conseguir pegar tudo maximizado e obviamente quem é a centro de vilas 16 já tem o direito aí da máquina maximizada, então também não tem diferença pra esses dois centros de vilas. Apenas 10, 11, 12, 13 e 14, tá? Seguindo a regra que eu passei pra vocês. E agora vamos pras mudanças, tá? Teremos mudanças em tropas e eu começarei com elas, tá? A tropa mais utilizada aí depois da última atualização que é a Valkyria, tá? Principalmente pra galera que é centro de vilas 16, principalmente não, né? A única redução é pra galera que é centro de vilas 16, tá? A Supercell tá reduzindo aí em 7% os pontos de vida, tá? Deixará de ser 2,800 e passará a ser 2,600, tá? Isso aqui vai fazer muita diferença pra ataques aí de eras, tá? Novamente os dois principais equipamentos utilizados aí nessa combinação também foram nerfados, tá? E mais um nerf na tropa. Não tá nerfando a era diretamente, porque ela já foi nerfada 3 vezes. Mas tá nerfando agora a Valkyria, que é a tropa aí que combina melhor com esse ataque. E os equipamentos que combinam mais com esse ataque, tá? Então, você que é centro de vilas 16, meu parceiro, fica esperto nessa liga de guerra de clãs aí. Porque pode ser que interfira diretamente aí nos seus ataques. E não poderia faltar, né? Outra tropa que tá muito roubada e quebrada é o Druida, tá? E esse tá sendo nerfado em 25%. Basicamente, não é um nerf nem nas estatísticas base, tá? Vai continuar a mesma coisa. Que vai ser nerfado, vai ser o número de vezes que essa cura dele ricocheteia, tá? Então, hoje, o número máximo são 4 vezes, tá? Então, se tiver 4 tropas, uma do lado da outra, essas 4 tropas são curadas. E a partir do próximo lanceamento vai ser reduzido apenas pra 3, tá? Então, se você tiver 3 gigantes, os 3 gigantes vão ser curados. Porém, se você tiver 4 gigantes, aí um deles não vai ser curado. Isso pode fazer muita diferença, tá? Talvez aí tenha alguma tropa e o Druida também se curava junto. A partir da próxima utilização, talvez o próprio Druida não se cure, tá? Então, a cura que ele joga, talvez não volte pra ele. Então, isso que pode ser que faça muita diferença também nos ataques. Eu acredito que, no geral, não vai fazer tanta diferença assim, tá? Porque você não joga apenas um Druida. Você joga uns 2 ou 3 em cada ataque. Mas também é uma redução de cura, tá? Então, aí o poder de cura dele diminui um pouco. No Super Bárbaro, exclusivamente de nível de Centro de Vila 16, foi reduzido novamente os pontos de vida aí de 260 pra 250, tá? Então, 10 pontos de vida aí a menos do Super Bárbaro, tá? Isso aqui faz muita diferença. Talvez aí aquele afunilamento que você faria com o Super Bárbaro, você levaria apenas com o Super Bárbaro. Agora, tu vai ter que gastar 2, tá? Não sei se vai ser tão utilizado assim essa tropa pra afunilamento, mas... Porque a Supercell vem nerfando muito aí essa tropa, tá? Então, o pessoal tá abusando realmente dela. Então, toda configuração, todo mundo leva Super Bárbaro aí pra criar o direcionamento. Talvez com 10 pontos de vida a menos faça certa diferença, tá? Por final, não menos importante, o nerf no feitiço mais amado e odiado, tá? O nerf duplo aí no feitiço de Aizis, meu parceiro. Você que utiliza bastante esse feitiço vai sentir certa diferença. E o primeiro nerf tá aqui no seu raio de ação, tá? Hoje, atualmente, este raio é de 7 quadrados, tá? Ou seja, o feitiço cobre um diâmetro aí de até 14 quadrados, tá? Então, pega todas essas defesas que estão nesse diâmetro de 14 quadradinhos. A partir da próxima atualização, o raio será diminuído de 7 pra 6. Ou seja, uma redução de 14,29% na prática, meu parceiro. Tu vai conseguir congelar menos defesas, tá? Então, a partir aí da atualização, provavelmente, teremos mudanças no meta defensivo, tá? Talvez os posicionamentos aí de defesa um pouco mais espaçadas vão prejudicar você que utiliza este feitiço, tá? Na verdade, vão dificultar você ter o maior proveito dele. Ainda mais porque o seu tempo foi reduzido, tá? Hoje, atualmente, no nível máximo, ele fica na vila por 28 segundos. A partir do próximo balanceamento, ele vai ficar apenas 25 segundos, tá? Então, a redução de 3 segundos aí do nível máximo. No nível 1 e nível 2, basicamente, vai continuar a mesma coisa, tá? Nível 1 vai começar com 22. Nível 2 aí de 24 pra 23. No nível 3, de 26 pra 24, a redução de 2 segundos. E no último nível, a redução de 3 segundos. Então, redução de 1, de 2 e 3 segundos aí, respectivamente, para os níveis aí 2, 3 e 4. E isso aqui combado com o nerf aí da Valkyria, que é uma das tropas base do ataque mais massivo atualmente, que é o de Hera. Com duas reduções bem significativas aí no tomo eterno, que é o que protege as tropas, com o tomo da cura. E também uma leve redução na manopla, meu parceiro. E nos equipamentos boneco de hog e frasso de aceleração, esse ataque 100,16 pode receber um nerf gigantesco, mesmo aí que as pessoas não tenham nerfado a Hera dessa vez, tá? A Hera não foi nerfada. Porém, todo o resto foi. Então, pra você que vai fazer esse ataque na Liga, você tome bastante cuidado, treine bastante aí pra você não fazer no bice, tá? Muito provavelmente você vai sentir certa diferença aí na hora de executar essas estratégias, pelos motivos que eu falei pra vocês. todos os itens aí dessa outra estratégia, tirando a Hera, foram basicamente nerfados. E esses aí foram todos os balanceamentos que vão ser aplicados aí na temporada de setembro, tá? Se o pessoal não confirmou a data, mais provavelmente deva chegar no dia 1º, esse balanceamento já deve valer pra Liga de Guerras de Clãs, tá? Então vai ser uma Liga de Guerras bastante interessante. E eu vou indo nessa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fala, falou, fui. Forte abraço.